Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Hendrik estreia pelo Palmeiras com quase gol, arrancada do meio campo e liderança. Nesta quinta-feira, 6, em compromisso válido pela trigésima rodada do Brasileirão, o Palmeiras goleou o Coritiba por 4 a 0, no Allianz Parque, e abriu 12 pontos de vantagem na liderança da tabela. A partida também marcou a estreia como profissional da joia de 16 anos Hendrik, que entrou na etapa final. Colocado em campo aos 22 minutos, na vaga de Rony, que anotou um dos gols palmeirenses, o jovem não conseguiu estufar as redes, mas ainda assim teve uma estreia para lá de positiva. No seu primeiro lance, o atacante cometeu falta em Bostilha, meia do coxa, e logo em seguida recebeu bola dentro da área, mas viu o chancelor fazer o corte. Aos 29 minutos, a joia alve-verde teve uma grande chance de marcar, depois de receber passe de Bruno Tabata e ficar cara a cara com o gol, mas desperdiçou, parando em defesa em dois tempos do goleiro Gabriel. Já no último lance do jogo, arrancou do meio campo, recebeu em velocidade, costurou a defesa do Coritiba e finalizou na saída do goleiro rival, que novamente conseguiu fazer a defesa. Agradecer a Deus, saber que tudo é no tempo de Deus. O Abel, Ferreira, é um excelente treinador, veio fazendo as esperas e estava fazendo o certo. Estava me adaptando ao grupo e foi muito bom estrear com a torcida, agradecer muito a Deus e seguir em frente, disse, em declarações ao Premier. Essa torcida é maravilhosa. A torcida que quero para minha vida. Essa torcida é maravilhosa. Eu gosto muito, ver o carinho de todos que me apoiam. Me criticam, mas sei que é para o bem meu bem. Eu estava com essa ansiedade de ver a torcida gritar o meu nome, mas não estava com a ansiedade de jogar aqui dentro, porque é tudo no tempo de Deus. É muito bom ganhar a torcida, gritar o meu nome, e eu quero fazer de tudo por eles. Sei que terão altos e baixos meus, que vou deixar a torcida feliz, triste, mas eu quero fazer a felicidade de todos. Agradecer a eles também, ao Abel, aos meus companheiros, que estavam me apoiando, agora é seguir em frente, mais oito finais e, se Deus quiser, ser campeão, complementou, antes de concluir. Eu quero chegar ao topo com o Palmeiras. O Palmeiras sempre quer mais, vou seguir assim, com o Palmeiras, com essa torcida, sempre vou querer mais. Se eu for para a Europa um dia, vou voltar para jogar no Palmeiras, e creio que possa ganhar títulos, com o Palmeiras, ser campeão mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo. Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu! Estamos juntos com o maior campeão do Brasil.